Olá, nobres amigos, iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Estou aqui com um chamado que a luz do apartamento às vezes piscava, dava uma leve, apagava e acendia. E, certa vez, a luz apagou de vez, somente na unidade 507, que é monofásico. Então, o disjuntor aqui não tinha desarmado, ele estava na posição armada. Esse aqui do lado é de uma unidade 508, que está vazia para ser alugada. Então, deixaram a luz desligada. Então, o que eu observei? Eu observei, aquela luz ali é da unidade 507. Eu vou dar uma leve batida aqui, nesse disjuntor. Ó, só em fazer isso, ó. Ele já deu uma piscada. Então, o contato interno dele, pelos anos e anos de uso de corrente elétrica, passando pelo contato, gastou, carbonizou. Eu poderia, aqui, identificar o medidor. O cabo fase é o branco, o azul é o neutro. O branco está aqui. Eu poderia passar esse branco para os outros dois bornes que não estão em uso. Mas eu vou fazer um serviço melhor. Eu vou trocar por um disjuntor Siemens C40. Vou subir um pouco. Aqui tem chuveiro elétrico, máquina de lavar roupa, ligro-ondas, né? Computadores, o instalador. Então, eu vou fazer um serviço melhor. Para eu fazer aquele serviço com segurança, eu tenho que soltar o cabo fase aqui no medidor. A porta desse armário, ela tem lacre, lacre da concessionária Light. Mas, tanto essa daqui, quanto essa aqui, alguém chegou e meteu o alicate e não pediu a reposição de selo, que é esse camarada aqui. A Light chama isso aqui de selo, não lacre. Então, como já está sem lacre, né? Eu vou abrir a porta e vou soltar e vou trocar com tranquilidade. Porque esses fios aqui são rígidos. Quando você tira ele do disjuntor, ele pula. E essa caixa aqui, ela está aterrada. Aí vai jogar cobre líquido no meu rosto, né? Eu não vou querer isso. Então, vamos ver como é que vai ficar esse eletrizante procedimento. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Soltei esses dois parafusos fenda comum. Aqui não tem lacre. Aqui, essa porta aqui tem que possibilitar ser aberta para o morador ter acesso ao disjuntor. Travei essa parte aqui de cima com uma chave de fenda. E para aqueles que dizem que a entrada de energia de um disjuntor é sempre por cima, nem sempre, meu querido, nesse tipo de bastidor aqui, em centenas de prédios que eu tenho visitado, ele entra por baixo. Porque esse disjuntor não tem polaridade. Tá certo? Então, esse cabo rígido que vem daqui do medidor dá a volta lá por cima para entrar. Por cima. E o outro flexível dá a volta para entrar aqui por baixo, vai ficar um ninho de uma faga fina. Tá certo? Então, eu vou agora desligar o disjuntor. Apagou a luz ali da porta. Tá certo? E vamos confirmar por onde está entrando tensão. Ok? Está entrando por baixo. Esse vermelho e esse preto aqui, ele não está ligado a nada. Então, ele está sofrendo indução da fase presente no fio rígido branco. Mas eu não quero tirar esses fios do parafuso, porque eu vou trabalhar aqui muito próximo dessa chapa. Então, eu vou abrir essa portinha, já que deixar a porteira aberta. A porteira aberta, você não precisa pedir licença, né? Para entrar. Você vai entrando. Já está aberto. Não é certo? Tem que soltar os parafusos. Já está sem parafuso. Aqui também tem uns parafusos. Está tudo sem parafuso. E está sem lápis. Então, eu vou me ajeitar aqui. Muito bem. Bastou fazer uma leve alavanca e a porta já está aberta. Unidade 507. É esse medidor aqui. Bem antigão, hein? Está funcionando a pé. Esse aqui também é antigo. Então, aqui eu vou soltar a fase aqui do parafuso. para poder trabalhar com segurança. Muito bem. Soltei o cabo de saída do medidor. Esse aqui é o de entrada. Vem aqui dos barramentos. Esse aqui é o neutro. E esse aqui agora não tem tensão. Parafuso sim. O cabo, o fio rígido não. Então, eu vou trocar aquele disjuntor com toda a minha segurança. Não preciso usar luva. Não preciso usar nada. O circuito está desenergizado. Eu já soltei o fio rígido aqui. Esses dois não estão ligando a nada. E aqui as entradas também tem tensão. Mas não está ligado a nada. Eu vou até por segurança deixar isso aqui isolado. É isolado, né? Porque esse aqui isolou. Esse ali isolou. Esse aqui não sei porque não isolou, né? Então, eu vou isolar. E vou conferir. Não tem tensão? Não tem? Não tem. Aqui do lado tem. Esses todos tem. Ok? O último que mexeu aqui da unidade essa aqui, 506 veio fazer um reparo. Mas olha ali. Olha ali. Olha a situação. Chuveiro elétrico. Olha o conector derretendo. Isso aqui vai tender a estourar. Desconectou aí. Eu não sei não, hein? Esse aqui Esse aqui que está lá atrás nessa unidade eu vou dar um reaperto. Muito bem. Recoloquei o fio rígido. Aproveitei e reapertei todos os duplos parafusos. Agora aqui você pode ir batendo o disjuntor que aquela luz ali a luz do apartamento não vai apagá-la. Parece que eu estou batendo até numa pedra. Esse disjuntor simples ele é muito bruto. A moradora aqui do unidade 506 estava de saída e eu falei assim olha esse teu fio neutro aqui está para estourar o conector. Você vai ficar sem luz. Está certo? Esse aqui falou que vai chamar a imobiliária a administradora para chamar o que fez o reparo aqui ou não apertou direito ou não mexeu ali e reparou só aqui na caixa fio estourado. É problema hein meu querido. Custa trabalhar direito pelo amor de Deus. parafusinho aqui tem outro que caiu no chão eu já vou pegá-lo esse parafuso aqui é é comum parafuso comum agora eu vi que os selos daqui estavam jogados lá dentro então eu vou aproveitar e vou colocá-los rompidos mesmo aqui na no orifício deles já está como se estivesse lacrado não está mas está aí se o letrista da light quiser repor ele deverá querer né porque cada porta leva dois né essa só está com um essa com nenhum e essa com nenhum né o o apontador que vem aqui aferir aqui as medições para lançar a conta ele não não calcula mais nada ele fotografa fotografa e está resolvido o problema rapidinho ele faz isso e mete pé não quer saber se tem gato se não tem gato não quer nem saber então já está normalizando o problema da unidade 507 daqui a pouquinho vou trocar umas três quatro cinco seis tomadinhas aqui do lado e vou encerrar o dia hoje hoje não vai nem dar para fazer o postar esse vídeo mas um outro que eu já tenho vou deixar para amanhã outro momento tá certo ok já vai dar quatro horas a cliente marcou as cinco então estou com o tempo ainda de tomar um cafezinho e me arrumar e aqui ao lado tempo de deslocamento um minuto custo de deslocamento zero por isso que é bom trabalhar perto da base operacional né se eu gosta de sair daqui deslocar três horas de viagem para ir três horas de viagem para voltar não aí não tem condição vamos lá misericórdia deixa o seu like